A Subcomissão de Cultura realizou na noite desta quinta-feira uma audiência pública na cidade Tiradentes, zona leste da capital, para debater sobre os equipamentos de cultura na periferia, participação social e transparência. A audiência foi proposta pela vereadora Elaine Duquilombo Periférico, que presidiu a discussão. Moradora da cidade de Tiradentes, Elaine conta que o número de equipamentos culturais é insuficiente para atender uma população de 400 mil pessoas. Levar a discussão para a comunidade foi uma forma de expandir as opções de diálogo com quem vive nas periferias. Um dos temas que tem sido bastante discutido e trazido pelo movimento, sobretudo os movimentos que estão na periferia da cidade, é a descentralização da cultura, dos equipamentos de cultura, dos serviços, do orçamento da cultura. Então, quando a gente vem para esses territórios, além de a gente facilitar a participação, porque as pessoas trabalham, elas chegam tarde em casa e não conseguem estar na Câmara, nos horários ordinários que a gente faz audiência, a gente também tem a oportunidade de ouvir as especificidades de cada território. Quem foi até a sede da ação comunitária do bairro, teve a oportunidade de apresentar suas demandas à Câmara Municipal e aos representantes do Executivo. A dona Geralda, moradora da cidade Tiradentes, aprovou a realização da audiência bem perto da casa dela. É muito importante isso acontecer para nós, porque a distância que a gente sai daqui para ir em uma audiência pública no centro da cidade, falar da cultura, e aqui nós temos muita cultura, nós estamos em um território negro, periferia, então trazer a audiência pública para cá, para nos ouvir, nós moradores da cidade Tiradentes, é muito importante. Eu, como líder comunitário, a gente faz um acompanhamento, um trabalho social com um grupo de famílias, e a gente percebe que a cultura, ela é cada vez mais necessária, o seu acesso e a sua ampliação daquilo que já existe dentro do território. Então, é a gente pensar que a cultura é uma forma de salvar vidas, a arte salva vidas. Então, a gente tem muitos potenciais aqui dentro do território, e que às vezes não tem oportunidade de demonstrar essa arte, esse saber, esse conhecimento, e acho que aproximar isso dos territórios, ampliar os equipamentos culturais, e colocar isso para a comunidade, acho que a gente só tem a ganhar. Esta é a primeira de oito audiências públicas que serão realizadas sobre o tema, uma forma de aproximar o poder público das comunidades e culturas periféricas. Eu tenho várias demandas de munícipes, né, que nós estamos aguardando realmente um apoio, e hoje é um dia imprescindível para a gente debater vários assuntos. Inclusive, por exemplo, hoje eu recebi uma demanda de os indígenas, eles querem saber mais sobre os indígenas, e é legal saber, além da cultura negra e afro, né, que é muito forte aqui na cidade, então é isso. É legal a gente fazer essa interação entre os equipamentos, que é uma coisa que eu tenho lutado aqui, quanto subprefeitura. Do mesmo jeito que a gente quer que as pessoas consigam acessar perto do seu território, também proporcionar para que toda a cidade consiga acompanhar esse debate, porque, embora não tenha suas especificidades, né, quando a gente fala de equipamento da cultura, vários outros territórios enfrentam as mesmas questões e podem participar do mesmo debate.